Boa noite, chat! Tá começando mais um Câmbio no PC, o programa que veio pra incentivar que você vá no Instagram e no Spotify e procure Deduzindo. É um podcast muito bacana, feito por gente muito massa, que eu recomendo que você escute. Eu claramente não tô recomendando o programa porque eu faço parte da produção, mas eu recomendo porque é feito por uma galera muito massa, muito legal, que são meus amigos. E se são meus amigos, pode confiar que são gente boa. Deduzindo no Instagram e no Spotify. Tem canal no YouTube também, embora eu nunca nem tenha visto o canal. Desculpa gente, mas tem, tem canal. O programa de hoje é Produção Amil. Eu não sei o que esperar do programa, eu nunca sei na verdade, mas enfim, só eu sempre acho relevante dizer que eu não sei. Mas, se eu posso dizer alguma coisa desse título, é que Amil me lembra uma empresa de plano de saúde, eu acho que chama Amil, não é? Isso não é uma propaganda. Amil, paga nós. Chat. E toda vez que eu falo chat, vocês, você, você que tá assistindo, deduza que é com você que eu tô falando. Porque você é meu chat. É uma caixa de comentários aqui embaixo, que é pra gente bater papo. E uma das coisas que você pode fazer, além de bater papo, é me mandar perguntas. Me enviem perguntas, coisas que eu possa ler e responder aqui rapidinho, antes de falar da FML. Vamos fazer isso? Eu sei que essa semana não vai ter pergunta, porque essa semana e as próximas duas não vai ter pergunta, porque os programas já vão estar gravados. Mas mandem perguntas, mandem perguntas, por favor. Beleza? Nós? Aí eu vou respondendo conforme eu gravo os próximos programas, certo? É isso. Muito obrigado pelo apoio de você. Eu podia falar isso no final do vídeo, né? Eu podia, mas não falei. Que pena. A efeméride de hoje é que no dia 5 de fevereiro de 1987, a Soyuz TM-2 foi lançada da União Soviética rumo à estação espacial Mir. A Soyuz levava com ela um módulo Quantum, que carregava os astronautas da expedição, que iam ficar meses lá. Entre eles, o Sirio Mohamed Faris. O fato engraçado, dependendo do que você considere engraçado, é que o módulo deveria se acoplar na estação espacial, né? De maneira automatizada. E isso não aconteceu, porque, por motivos de razões, esse sistema estava bloqueado na hora. Não convém explicar aqui, mas isso foi solucionado, tá? E aí você imagina, o mais perto que o módulo Quantum conseguiu chegar da estação espacial foi ficar preso a ela por um cabo. E aí está a 350 quilômetros de altura do chão mais perto e você precisa sair do pequeno objeto que você está dentro para um outro pequeno objeto que está próximo, também a 350 quilômetros de altura do chão. Zica! A notícia de hoje é, ninho de vespas assassinas encontrado no Zewa produziu quase 200 rainhas. O ninho de vespas não tem que produzir vespas para elas espalharem e formarem outras colônias, não é isso? Vou ler a notícia, então. Havia muito mais rainhas no primeiro ninho de vespas assassinas encontrado nos Estados Unidos do que se pensava. As cientistas estimam que quase 200 rainhas foram produzidas por aquele único ninho. Ninho? Tá ali ninho? Não sei. Um aumento significativo em relação às duas rainhas que haviam reportado inicialmente. Entomologistas do Departamento de Agricultura do Estado de Washington erradicaram e limparam o ninho encontrado dentro da cavidade de uma árvore perto da cidade de Blaine. Os pesquisadores conseguiram aspirar 85 vespas do ninho, na maior parte delas operárias e só duas rainhas entre elas. No entanto, após abrir a árvore, eles descobriram muito mais ninho. As cientistas contaram 76 rainhas, todas menos uma, provavelmente, são rainhas virgens novas. E os entomologistas acreditam que, baseado no tamanho, 108 cachilhos estourados com pulpas, provavelmente eram de rainhas também. Três rainhas também foram capturadas em um balde d'água próximo, disseram os pesquisadores. Calma, 108 cachilhos estourados com pulpas, que provavelmente eram de rainhas, então vocês não acharam 200 rainhas? Ha! Spishbe, que é o entomologista, disse que os ninhos podem crescer o suficiente para abrigar quase 4 mil cachilhos, então o ninho encontrado em Washington era relativamente pequeno em comparação. Lá dentro havia aproximadamente 776 cachilhos, 6 pavos, estruturas que abrigam as larvas enquanto elas se desenvolvem, 6 ovos, 1 chocar, 190 larvas, 112 operárias, 9 zangões, 28 cachilhos estourados com pulpas e 76 rainhas. Os pesquisadores acreditam haver mais ninhos na região... Caralho, essa notícia é imensa! Os pesquisadores acreditam haver mais ninhos na região, o WBSA vai continuar a rastrear e montar armadilhas para vespas asiáticas gigantes por três anos para garantir que a área esteja livre da espécie. O ninho de vespas gigantes asiáticas foi descoberto uma semana antes em uma cavidade numa árvore perto de Blen. Usando um novo tipo de armadilha, os pesquisadores da WBSA marcaram várias vespas capturadas com rastreadores de onda e os levaram até o Ninho. Uau! Muita tecnologia por uma coisa que eu não esperava que tivesse tanta tecnologia assim. Se bem que faz sentido ter tudo isso de tecnologia para encontrar ninho de vespa. As vespas asiáticas gigantes normalmente montam seus meninos no chão, mas ocasionalmente podem fazê-los em árvores mortas. Descoberto no estado de Washington em 2019, essas vespas são uma espécie invasora, não nativa do zeu, são as maiores vespas do mundo e se alimentam de abelhas milíficas e outros insetos. Milíficas é a abelha que faz mel. 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 É a abelha que faz mel. A abelha não faz mal. Um grupo pequeno desses insetos é capaz de matar uma coma inteira em poucas órgãos. Abelhas não são a única razão dessas criaturas terem sido apelidadas de vespas assassinas, porque casas múltiplas das vespas gigantes asiáticas podem matar um ser humano de acordo com os especialistas da universidade. Ok, é isso, notícia. Provavelmente foi a notícia mais completa que eu li nesse programa. Ela realmente informa. Tirando o programa que eu falo dos peixes alcoólatras. Essa notícia era fome. Mas, então, sei lá, espécies invasoras. Eu não sei muito o que dizer, espécies invasoras. Tem um vídeo, na verdade tem uma série de vídeos, do... do Adoologia, da série Curiosity, que era o Pirula e o... O Pirula e o Carlos Ruas faziam uma série chamada Curiosity no Adoologia, onde eles têm, sim, me lembro bem, dois vídeos sobre espécies invasoras. É um assunto muito interessante. Tá no card ou na descrição do vídeo, em algum lugar onde você possa acessar no futuro, porque eu nunca sei se a interface do YouTube vai ficar por um tempo. Eu acho que o café bateu. Mas, voltando às vezes, sei lá, eu não gosto de inseto. Eu não gosto de inseto, com exceção das abelhas. Abelhas são ok, mas, no geral, eu não gosto de inseto. Inseto que pica ainda, eu gosto menos ainda. Então, assim, eu não consigo mais. Eu tenho 12 anos, eu falei pica e eu tô pensando em pinto. É foda, é difícil. Eu vou pedir desculpa e vou só pra... Sendo assim, tá na hora do react do programa, aquela parte do programa onde eu procuro um vídeo pra reagir e reajo. Na verdade, inclusive, tá lindo, importante. O chat, de novo, se vocês quiserem vídeos que eu... Sei lá, de repente você viu um vídeo na internet e já foi muito engraçado. E tipo, nossa, eu queria muito ver o que eu ia reagindo isso aqui. Me manda por DM? Pode ser no Instagram, pode ser no... Pode ser no Instagram, pode ser no Twitter, enfim. Não, mentira, não me manda no Instagram não, porque eu nunca vejo as DMs no Instagram. Eu vejo as notificações de DM do Instagram e eu entro em pânico, porque tem tipo 15 e eu nunca vejo as DMs no Instagram. Por que eu tô dizendo isso? Porque uma amiga minha sugeriu que eu reagisse... A que eu pedisse sugestões de vídeos pra reagir. E eu vou reagir no vídeo que ela me mandou. Então, obviamente, não sou o que é. Porque se eu soubesse o que é, não faria sentido. Nossa, amiga, não, ela me mandou um vídeo de 42 minutos, cara. Uau! Eu quero ver, porque o título é muito bom. Assisti Amanhecer Parte 2 pela primeira vez. Final bombástico da saga Crepúsculo. E se você não sabe, eu sou fanzinho da saga Crepúsculo. Pelo menos dos filmes. Mas liga, tem 42 minutos. Me manda um vídeo curto de react, tá ligado? Tipo, 30 segundos, 40. Saca? Aí a gente comenta. Porque esse... Agora eu fico até pensando. Será que ela me mandou esse vídeo pra eu fazer react? Ou ela me mandou esse vídeo, tipo, por fora e eu juntei uma coisa na outra e achei que uma coisa e a outra era a mesma coisa? Pri, um beijo. Eu tô louco das ideias. Mas me manda vídeos pra reagir. E vocês também, chat, me mandam vídeos pra reagir, tá? Thunder! Thunder! Thunder 4! Uau! Definitivamente é Brasil. Eu não sei o que dizer, mano. Por que as pessoas gostam de filmar gente bêbada na rua passando vergonha? Eu acho isso meio triste. Mas ao mesmo tempo, eu tô com muita vergonha. É... Putz, cara. Vamos tentar não rir de gente bêbada na rua, ou principalmente de gente bêbada que parece, e eu só vi o vídeo, eu não sei o contexto, tá bom? Mas que parece que tá numa condição de rua, sem casa. Vamos? Não me dar risada de vergonha na rua, fazendo mobile, porque essas pessoas nem fazem parte da internet pra se defender, tá ligado? Então, tá. Eu acho bad vibe. Se bem que fazendo isso, às vezes a família descobre onde que o fulano tá, né? Se o fulano estiver em condição de rua, eu não sei. Eu não tenho essa informação. Eu estou deduzindo puramente baseado na estética dele. Eu estou sendo um tremendo preconceituoso. Ou não tanto. Me digam aí nos comentários se eu fui preconceituoso ou não. Porque eu honestamente não sei. Eu travei. Eu entrei numa bad vibe aqui, numa bad tri, e eu só fui. Uma amiga minha tinha sugerido que eu pedisse pra vocês que estão me assistindo me enviarem vídeos pra eu reagir. Então, você viu algum vídeo curto que tem ali uns 20, 30 segundos? Um minuto no máximo, vai? Manda pra mim, e obviamente eu não ia falar nada sobre, né? Você que tá assistindo provavelmente tem o meu WhatsApp, ou tem o meu Twitter aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem o meu Twitter. Pode me mandar DM ou pode mandar mensagem no WhatsApp se você tiver meu número. Com o vídeo que você queira que eu reaja. Obviamente, não me fala o que que é o vídeo, e tenta mandar o vídeo sem a thumb. Acabou o programa por hoje, certo? Eu vejo vocês na próxima. A palavra de hoje é... E sim, eu vou sortear aleatoriamente, não adicionar. A palavra de hoje é... Como você disse a palavra? Calma, calma, calma. Pronto, a palavra de hoje é Orancotango. Um beijo pra vocês, e eu espero que todo mundo aqui saiba o que é uma hora do trem, né? Eu vejo vocês na próxima. Até lá. Um abraço. E falou. Faça uma maratona de coer no PC com seus amigos. Tá.